Eu vou querer festejar Se toda a gente fala Até eu já dei por ela Agora ninguém se cala Só falam da Galabela Eu quero ser solidário E vou me juntar a ela Vamos lá para o Bailarico Em casa é que não fico Quero ir para a Galabela Eu quero ser solidário E vou me juntar a ela Vamos lá para o Bailarico Em casa é que eu não sinto Quero ir para a Galabela Todos vestem a rigor Os homens vão-se aprumar Não importa o calor O seu fato vão estrear Na Galabela vou dançar Sigo o baile sem demora Vou pôr o esqueleto a banar Até ao romper da aurora Eu quero ser solidário Tchau 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 Tchau